O Zé Calca não tá dizendo que meu carro não tenha nem ido Na direção, daí pra lascar e botar o zero Tô nem aí, é que se dane o pensamento que passa na sua cabeça O importante é que eu tô sentindo bem no que antes E se eu lhe dar os bancos, virar um motel sobre moda E se eu lhe dar os bancos, virar um motel sobre moda Pode falar que meu carro, ponto zero, não tenha nem ido, nem direção Mas não pense que eu tô mal Eu não preciso pedalar e nem gastar a sola de sapato E se eu lhe dar os bancos, virar um motel sobre moda E se eu lhe dar os bancos, virar um motel sobre moda E se eu lhe dar os bancos, virar um motel sobre moda Pode falar que meu carro, ponto zero, não tenha nem ido, nem direção Mas não pense que eu dou mal Eu não preciso pedalar e nem gastar o seu lado de sapato E se eu deitar os bancos virar um motel sobre roda E se eu deitar os bancos virar um motel sobre roda O Zé que eu caro tá dizendo que meu carro não tem nada em vidro, nem direção E pra mascar em ponto zero, tô nem ali é que se dane O pensamento que passa na sua cabeça O importante é que eu tô sentindo bem melhor que antes E se eu deitar os bancos virar um motel sobre roda E se eu deitar os bancos virar um motel sobre roda Pode falar que meu carro não tem nada em vidro, nem direção Mas não pense que eu tô mal Eu não preciso pedalar e nem gastar o seu lado de sapato E se eu deitar os bancos virar um motel sobre roda E se eu deitar os bancos virar um motel sobre roda Pode falar que meu carro não tem nada em vidro, nem direção Mas não me esquece do mal Eu não preciso pegar a Heli em gasta a sala de sapato E se eu deitar nos bancos Virar um hotel sobre ronda Essa é a sometimes Para o nosso amigo Paulo Aquele abraço, valeu! Tchau, tchau.